Olá divos e divas, todos nós sabemos que o TikTok é uma grande febre entre os influenciadores Se nem a minha opinião me interessa, imagina a tua Entre os youtubers que eram youtubers antes de serem tiktokers Primeiro, eu não sou forçada, porque se eu fosse forçada, eu não conseguiria ser boa em tudo que eu faço o tempo todo Segundo, eu não sou envergada, isso aqui, ó, bebê, é pose de gostosa, coisa que você não é Então chupa porque é de ruim E agora também entre as celebridades que já eram famosas antes de serem tiktokers Me perdi um pouco, confesso Mas deu pra entender, você entendeu, gente, o que eu quis dizer? Sim, entendi, acho que o importante é a gente falar pro nosso público Que chegou o momento em que vamos xeritar tiktoks Exatamente, a gente já xereta o Instagram de todo mundo aqui Inclusive, já xeretamos o Instagram da Graciane Barbosa, muito tempo atrás Mas ela continua entregando o conteúdo, mas não sozinha, tá? Gracia está fazendo conteúdo com o belo, o beautiful Exato, gente, Gracia e Beautiful são casados aí desde o ano de 2011 Mas são um casal desde o ano de 2007 É uma relação consistente, com muita intimidade E tudo isso fica muito óbvio no TikTok da Graciane Sim, porque vamos xeretar hoje e vamos mostrar pra vocês Que eles são o melhor casal do tiktok E veja só, a Graciane, ela criou o tiktok dela, gente, nesse ano E já acumula mais de 1,7 milhões de seguidores É um grande… é um fenômeno do tiktok, gente! Lenda que mandou marmitinhas pra gente, squeezes, tá? Por isso que estamos fazendo esse vídeo… Brincadeira! Gente, ela mandou… Isso não é publi, é amor, é amizade, tá? Ela mandou um kit fitness de marmita, de potes, de squeezes… Lenda, né? Uma lendocha! Porque a Graciane esteve presente aqui, não só no vídeo que a gente mencionou aqui Mas também no vídeo da festa dela, que a gente analisou Na Fazenda Depressão também, Graciane esteve presente A Draculane! Essa musa do crossfit, da musculação E do mundo vampirístico! É, tipo um monte de ovo! A Draculane Barbosa, gente, Draculane Barbosa… Inclusive, ela tá postando no Insta agora tudo que tá acontecendo, ó… Exatamente. Então vamos enaltecer ela no TikTok, porque ela tá entregando. Tá entregando. E ela bota o belo, gente, pra entregar junto com ela, né Porque a gente sabe que casal, seja no Instagram, no YouTube E agora no TikTok, engaja um pouco mais. Engaja. Então a Graciane tem toda uma jogada de marketing. A gente tem que começar a fazer essas palhaçadas. Ai, será que a gente vai fazer essas palhaçadas? Ah, eu tenho que fazer. Ah, é não, gente. Vamos focar no YouTube, que já é muita coisa. Vamos focar em assistir o dos outros. E zoar os outros! Uma coisa que é muito comum no TikTok é dublar músicas, né? Duplar tudo, né? Duplar qualquer coisa, falas, brigas, qualquer coisa. A gente já fez, né, você ia citar. Lembra, a gente já fez… A gente dublou uma icônica briga da Fazenda. O que é? Precisa de gente pra te defender? Você não tem 60 anos incríveis, maravilhosos? Eu tenho, por quê? Eu fui do que eu quis, né? Qual é a sua? Alô? Quem tá falando? Ah, não conheço. Oi? Nem eu te conheço. É, então, pois é. Ah, é meu nome de… Não tem, meu nome de vergonha. Você tem que ter vergonha de você. Você tem que ter vergonha de você. Não é de mim não, meu amor. Tô com vergonha também de mim. Tô com vergonha? Inclusive, sigam a gente lá no TikTok. A gente não posta muita coisa lá, mas seguidores não querem demais, tá? E a Graciane, ela botou o Belo pra dublar uma cena que aconteceu com o próprio Belo num show ao vivo, anos atrás. Pois é, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Eu tô aqui… É o quê? Você tá aí… Eu amo vocês, obrigada, gente. Eu não perco parte. Eu tô aqui… Eu tô aqui, eu amei. Pra quem não sabe, gente, o Belo fez um show há muito tempo atrás onde ele chamou uma fã no palco e ela não sabia cantar a música dele. Ela não sabia cantar a música. E aí, o que a Graciane fez aqui? Ela tirou um sarro daquela do Belo e aproveitou pra fazer uma dublagem do TikTok, ela tirou o sarro na cara dele. Gente, fazer parte de um casal é isso. Uma hora um tira um sarro do outro, outro tira o sarro do outro. O que importa é a gente ganhar like em cima disso. Exatamente. E quando se trata de ganhar like, a Graciane e o Belo eles não têm limite, ó. Aqui já começa a ficar mais assim… Caótico o negócio, ó. Porque são brincadeiras, tá? É, o TikTok tem brincadeiras próprias de TikTok. Porque aí, por exemplo, se você vai dublar o som de uma moto… Pra quem chegar uma moto, se a Graciane pode ficar de quatro e simular a moto, veja só. Detalhe que ele tá limpando… Ele limpando a moto, ele tá limpando o cu dela, gente. Passando pano no cu dela. Ó, ele pisa na perna… Como que chama? A embreagem que fala aquilo, que faz vrum, vrum, vrum… Como que chama isso? Eu não tenho a mínima ideia. Aí ele monta nela… Não que ele não faz isso antes, né. Já monta nela… Com outra coisa. Com outra intenção. E a chuquinha dela é o… guidão. O guidão. O guidão. O guidão. É o guidão. E ela… Parece que ela tá possuída, né, gente. Parece uma coisa meio possessão. Porque os casais têm que passar essa vergonha juntos. Porque, gente, esse tipo de coisa é o que engaja no TikTok. É o que engaja. Então você tem que estar disposto a quem sabe você simular uma moto, uma coisa meio Born's Way… Você tem que estar disposto a passar uma vergonha. Essa é a verdade. Tem que estar disposto a passar vergonha. Porque as pessoas gostam disso. Ó, a Grace, ela aproveita… É grau oficial, tá? O TikTok dela aí, ó. Ela aproveita pra expor uma intimidade e uma zoeira. Aqui, ela colocou o seguinte, ó… Feliz aniversário de casamento com dança sensual. Então eles estavam fazendo aniversário de casamento. E ela preparou uma dança especial pro Belo. Vamos ver a dança. Aí ela chegou toda sensual, né, ó. Olha a cara do Belo, gente. Olha a cara do Belo. E olha o cachorro olhando também. Os cabelos voando no cachorro! Esse tipo de dança é uma dança que eu faço aqui em casa. O Eduardo dança assim. Vocês já viram já nos vlogs, o Eduardo fazendo aquela dança dele? Eu danço assim, gente. A Grace, é fácil dançar assim, tá? Enquanto você é um casal muito zoeiro, essas coisas de fazer uma dança sensual, não dá certo. Não dá, gente. Não dá certo! Não dá, porque você ver a pessoa que tá com você há 10 anos ali tentando ser sexys, sensual, você dá vontade de se dar risada. É, é melhor fazer a moto. É melhor fazer a moto. A moto às vezes é mais sexy do que você fazer isso. É, a moto, já que… Aproveita que o Belo já tá montado nela. Acabou de gravar o TikTok, vai que vai, né? Já dá, qual é o nome daquilo que levanta? É, empina. Empina? Empina a moto, é. É um empinamento de moto. É um empinamento de moto, é um empinamento de moto, é um empinamento de moto. É um empinamento de moto, é um empinamento de moto. Gente, ó, é o Cavalinho de Pau. Ah, sei lá, é isso aí. A Graciane, gente, eu acho que… Eu não sei se ela mora com mais pessoas ou se são pessoas que trabalham lá, não sei. Tá, mas ela… Sabe a família dela? Sabe a família? Acho, não sei. Ela aproveita pra pôr todo mundo que tá em volta dela pra passar vergonha no TikTok também. Porque ela não se contenta só com ela e com o Belo. Não, não. Olha aqui, ó. Isso aqui foi um desafio que viralizou bastante no TikTok, inclusive. Eu vi. Que fica um se virando o pé do outro… É a simulação de um ânus, né, você vai ver. É, um ânus piscando. É um ânus… Sabe quando o ânus pisca, gente? É isso aqui, ó, né? Só que ela tá falando que é a melhor maneira de limpar o chão. Porque aí todo mundo já bota uma roupa suja e limpa o chão da… Da mansão. Da mansão. Porque você vê que é uma mansão grande, ó. É, pra você ter espaço pra você fazer isso. Tem que ser uma casa muito grande. Ah, inclusive, Grace, você podia fazer uma tour pela sua casa. Porque aí a gente podia xeretar a casa dela também. Ai, eu amo! Eu amo também. E sempre tem as patas, os cachorros sempre estão presentes. Olha um pedacinho do cachorro aqui embaixo, ó. E o cachorro sem entender porra nenhuma, gente. Não que ele entendesse se fosse outra coisa também, né. Isso aqui começa com a bicicleta humana. Já tem a moto, a faxina humana, agora vamos ver a bicicleta. Transformers agora. Nossa, olha o lustro dela, gente. Ah, tem uma poltrona do Romero Brito, ali no canto. Chique. Chique, nega. É uma pessoa chique, vou até aumentar aqui pra ver o que vai sair disso aqui. A gente tem até a música, ó. Gente, isso aqui é praticamente o Circo do Seu Léo. É toda uma acrobacia de circo, né. É verdade. Olha o Belo ali, olha. Um dia você tá por cima, outro dia você tá por baixo. Tá vendo, Belo? Montou na Graciane, outro dia você tá sendo montado. Mas TikTok tem dessas coisas, gente. TikTok é assim mesmo. Eu não sei como ninguém ainda se quebrou inteiro fazendo essas coisas. Ó, isso aqui que eles vão fazer agora daria um belo quebramento de corpo, ó. Olha lá, Caíra do lado, ó. Caiu pro outro lado. É, TikTok tem uns barulhos de explosão, de tiro, né. Você faz mais um… Eu adorei a cara dela caída ali, olha. Chique. Que situação. Sabe que o Belo gosta? Eu acho que ele gosta, gente. A gente tá falando isso, porque quando a gente analisou aquela festa dos vampiros da Graciane, o Belo não tava com uma cara muito animada. Mas com o tempo, ó, a Graciane e o Belo foi pra academia, não é? Ela foi moldando o Belo. É, acho que não é moldando. Acho que ele foi entrando na mesma vibe que ela, foi entrando. Não que foi obrigado, gente. É um modo de falar, é isso. Eu acho que ele se diverte, porque tem um aí que é a prova master. Porque ele devia estar votando muito, acho que não é possível. Enfim, ó, tem aqui, ó. Não aguentei a cara dele. Hashtag WAP Challenge. Ah, é a música da Cardi B. Vamos ver aqui. Gente, se eu fizer isso, eu já não levanto no outro dia. Porque minha perna, ela não chega nem na metade da minha cintura aqui, a altura. Não, não dá, não dá. Olha isso, olha! A cara dele. Onde é que eu tô? Será que ele não sabia o que ela tava fazendo? Veio com o passado. Passadíssimo. Nossa, ele deve estar pensando, será que eu vou ter que fazer isso juntos também? Pelo amor… Já não me obriga a fazer… Já não me obriga a fazer isso, Graciane. Pelo amor de Deus. Vamos ver uma sequência deles dançando juntos. Porque também tem essa coisa da dancinha no TikTok, né, gente? Gente, tem… Só tem isso, né? Só tem isso, ó. Vamos ver se ele dança bem. E essa puta do grelo… Ah, o look da Graciane é sempre assim, é um shortinho com uma blusinha curta. Sim, mas não entendi o que ele tá assim… Tá com uma touca. E ela toda feliz pensando no quanto de like que isso vai dar. E ele todo desengonçado. Ah, até que tá… Podia ser pior, gente. Podia ser pior. Poderia ser pior. Tem uma outra que ela tá agarrando ele, ó. Que… Olha! Olha, um… Ai, gente… E o cachorro atrás, empurrando o cachorro. Sim. Olha a cara dele. Ai, eu achei que o Belo já entrou na dança do TikTok, gente. Ai, ele entrou na dança já. Mas é fácil, ó. Pum, 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 pum… Ah… Nós não vamos ficar se pegando aqui, porque esse canal é um canal de família. A gente vai deixar pra TikTok. Exato, a gente vai deixar pra lá pro TikTok. Tem mais uns aqui que tem bastante gente, ó. Ai, eu amo uma dancinha em família. É a família dela, gente. We put two stars. We put two stars. Side to the light. Side to the light. É o Belo de… Mas não dá pra você esperar muito do Belo, né? Em termos de look, não dá pra… Gente, você ser parente da Graciânia, você ter a certeza que você vai chegar na casa dela e você vai ser obrigada a participar de um TikTok. Você vai ser obrigada. Você vai ser obrigada, ó. Criss-cross, Sasha Rismuth. E eles estão bem ensaiados, gente. Tô chocado! O povo já decora, tem que decorar, né, se não agrave. É… Deixa de castigo. Ela fica nervosa, ela fica nervosa, gente. Segura esse dançarino. Foi no mesmo dia do outro, ele tá com a mesma roupa. Tá, a gente já faz tudo pra semana inteira, né. É, faz o conteúdo pra semana toda. Ah, esse é um espacinho mais, ó… Ih, deu uma… Deu uma encoxada ali na graça. Por isso que Irmão Berti faz sucesso, gente. Sarrada é o… A Sarrada é o passo do século, né. Assim, da nova geração. É, do momento. É o novo Moonwalker, eu acho. Isso. Né? You've been here, you've been here, you've been here, you've been here. A gente prefere quando é desafio. Desafio de casais, tá? Tem um desafio também agora, que você… Parece que você desenha, olha, quer ver? O quê? É os dois desenhando. Daí, ele desenha nas costas dela, e conforme o traço que ele faz ela tenta sentir o que ele tá desenhando, e ela desenha lá na outra folha dela. Nossa, que rolê. Nossa, mas olha o desenho que ele tá fazendo. Isso aqui é uma árvore. Gente, eu acho que é. É uma igreja, tem uma coruzinha em cima. Devia ter feito uma coisa que é engraçada, tipo, de cara, assim. Tipo, um ovo cozido, uma batata doce… Uma batata doce, o cachorro dela. Também. A gente quer fazer essa brincadeira, né? Você quer fazer? Vamos fazer? Ai, meu Deus. Só que a gente não faz por engajamento, né? Eu pego o papel lá, então. Vamos fazer. Vamos lá, então. Tá, vamos lá então. É, eu vou desenhar uma coisa, você tem que adivinhar o que é, tá? Bumba, 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 re! 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 Você já conseguiu desenhar, o tempo acabou. Ai, você acertou! Ó, gente… É porque, gente, tem que ser uma coisa assim… Porque a gente tem uma identificação, né? Ai, mas eu não fiz os detalhes do meu… Mas o que você tá achando que é isso aqui? Um petis? Não, não é, gente. Quer ver, ó… O que é isso? Não é um petis, ó. Isso daqui, ó… Isso aqui… Bumba, 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 re! 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 É um cachorro com a língua de fora, entendeu? Entendi, ok. Viu, Gracie? Fica a dica aí pra você fazer com o Belo. Mas tem mais desafios, fora esse do desenho também, gente, ó… Tem, ó… Não vamos ficar fazendo tudo aqui também, não. Senão a gente não vem. Ó… Por isso eu digo, sou o seu tudão. O Belo tá… A Belo tá cagando! Ela tá se acabando ali na frente. O Belo tá querendo assistir o jogo! Querendo assistir o jogo! Ah, mas isso é um desafio? É, como assim? Deve ser o… É que todo mundo… Deve ser uma coisa que os casais falam. Casais, casais, casais… Deve ser uma coisa que os casais falam. Olha, ele deu uma chave de perna nela, ó. Olha… Certeza que depois de todo o TikTok, eles transam, gente. Porque rola uma tensão sexual ali, a gente percebe. Olha aí, ó. Se jogaram na poltrona. Ah, minha vózinha tá aqui. A bravinha tá aqui. Que vózinha e bravinha? O que é isso? Não gostei disso. Tá me zoando aqui, já. A sedut… Ai, toda academia tem. Hum… Me selfie… Me selfie… A fanática por limpeza… A sedutora… Olha… E o Belo só fez uma participação especial. Só, só. Ela é a estrela, né. De todas as daí, não tem a minha, que é a que não vai. É, a que não vai, tá. Toda academia tem. Aquela que paga e não vai, né. E o cachorro… Eu falo, esse cachorro, gente, ele tem que ter um TikTok só dele. Ai, graça, e faz. Ai, isso aqui também não é desafio, gente. São situações de academia da Gra… E de academia, a gente sabe que a Graça, ela entende, né. E ela fez um que eu achei muito fofo, gente. Ela apoiando o Belo, porque o Belo foi fazer uma… Quer ver, ó? Ela apoia o marido. Deixa eu ver, deixa eu ver. Veja só. Indo pra live do Belo. Olha a blusa da Graça, gente, que ela vai pra live do Belo. É, é um arraial, ó. Por isso que ela tá na vibe. Arraial do Belo. Ela rasgou a roupa, né. Ela tá animada pra ouvir as músicas do Belo. Belo, tua boca é de… Belo, é mel, né. É que o Belo tem a sua entonação, né. Belo, tua boca é de… Tem que amar muito o Belo, né, gente. Vamos lá, vamos lá. Não tem ovo cozido. Ah, ela só vai na live se tem ovo cozido, gente. Portante, né. É o comes dela. É os comes? É os comes dela. Mas tem o melhor cantor do mundo. Ai, Graça! E não força, tá? Não exagera. Ai, o Belo tem o seu legado, pô. Belo tem. O Belo é o novo Roberto Carlos. Será que ele vai fazer show em navios? Se pá, até já faz, né, nos navios. Não sei se você percebeu, mas eu também tô fazendo uma homenagem pra você nesse vídeo de hoje. Eu já entendi. É o Poinoville, gente. Quem segue o nosso canal sabe que eu sempre menciono aqui o Poinoville. E tudo isso é uma questão de Poinoville. Você tá pagando o mico ou se é apenas uma diversão de casal? Afinal, cada casal tem a sua pira. Uns vão fazer TikTok, os outros vão falar mal dos outros em vídeo da internet. Exatamente. O que mais? Mas vamos pra prova principal. Que assim, casal de verdade tem que pagar mico junto. Sim. E esse próximo é o mico. Sim, essa é a prova definitiva de que o Belo e a Graciane são o melhor casal do TikTok, que vocês precisam segui-los. Inclusive, a gente tá zoando aqui, mas eu vou fazer a publi da Gracie. Segue ela lá no TikTok, gente. Claro! Vou deixar aqui embaixo, porque tem muito mais coisa engraçada. E se você gostou desse formato novo aqui da gente xeretando TikTokers de famosos comenta aqui qual famoso blogueira tal que a gente pode xeretar. Porque TikTok é uma coisa engraçada, gente. É, olha, a gente tem vários vídeos de TikTok aqui, né. Mas eu acho que é o momento da gente entrar em um específico, talvez, né. E olha, gente, uma coisa que tá muito na moda no TikTok é você fazer aquele challenge, aquela dublagem da Bebê Reborn. Da Bebê Reborn. Sabe a Bebê Reborn? Aquela bebê que dá um pouco de medo. Dá muito medo, inclusive. Vocês falam do nosso Chucky! A Bebê Reborn, ela dá medo, gente. Porque ela parece uma boneca de uma pessoa de verdade. Pois é. Tem uma narração de uma menina contando como é a rotina da Bebê Reborn dela. E olha como o Belo amou fazer isso. Parte 2 da rotina da minha Bebê Reborn. Gente… Ela tá com o Belo no chão pra comer de conversa, né. Isso é uma entrega. Vestiu uma roupa dela no Belo. Isso. Rotei a roupa dela, ficou super bonita. Ando com ela agora pela minha vila. Olha a cara do Belo aqui na carriola, gente. Pois é, isso é… Só quem faz isso é porque gosta. Ah, mas eu queria mais desse do Bebê Reborn. Ah, é, né? Poxa, graça. Sim, continua entregando conteúdo. A gente quer mais conteúdo com o Belo. Queremos! Eu amei, inclusive. Me motivou a querer gravar vídeos assim com você. Eu só vou ser a sua boneca Reborn se você for minha moto. Daí eu monto em você, e você me taca no chão de Bebê Reborn. Tá bom, fichadão. Que chadão! Ai, casal é uma coisa cafona, né? A gente casal é uma coisa muito cafona. Com a internet ainda, é só pior. E quanto mais velho você vai ficando, pior você fica. Bebê. Tchau, gente. Um beijo e se inscreve no canal. POBREZA PEGA!